Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Porque você me deixa tão solto Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Porque você me esquece e some Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Quero da boca pra você Quero da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vem Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraça o teu desejo A mão para calma E encosta lá E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala É o coração que fala E o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca 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 É não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra a pombo e o gavião Com teu ódio Teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade A felicidade Oh, ooo-o-o-o-o Oh, ooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- E a dedo tu assardas, contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis, te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira, fica Fica Vem cá Me queira, me queira Mapeia a dedo tu assardas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas ruas curvas Você é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Fica Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis, só te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vidro que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra exis a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra exis a partir A gente é só passageiro pra exis a partir E agora o que eu vou acontecer? Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo voe, para que você retorne Para que eu possa te abraçar Savior de novo Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escura Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim A CIDADE NO BRASIL 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 Navegando é tanto céu e mar Um belijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer O desenho avio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Gindo um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando Chega num muro E ali, logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar, não tem tempo Nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Uma linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Numa folha qualquer O desenho de sol Amaral Que descolorirá Que com cinco ou seis Redes é fácil Fazer num castelo Que descolorirá Gindo um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado é ser certo O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvir dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvir dizer Ouvir dizer Ouvir dizer Ouvir dizer Você é assim Um sonho pra mim E quando eu nunca entendi E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Os seus pés Me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 O sol, vê se não me esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não me esquece e me faz você E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, tranquilo E seja assim, amém O brilho é o brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai O mundo se distrai, quem fica ficou Toda vez que você sai E me ilumina, preciso de você aqui O sol desquece, a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que ser assim é nem o seu brilho É o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Juan Murillo Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá no bacilado É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Na, na, na... Na, na... Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Me deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas A lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderno e mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim, deixa a saudade pirar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick, salto funk e a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o chorão Mina leva, leva tudo, só não leva o meu coração Vi que era amor quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim você nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueça Não me esqueça De quem eu sou De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Conhecer No temporal Me espera Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Perco o fogo Perco o chão Perco o chão Perco o ar E reconheço O teu olhar Que eu tenho Que eu tenho Para me guiar De volta De volta De volta De volta No temporal Me espera Me espera Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Me espera Eu Ainda estou Aqui Eu sei que cada um só tem a vista Cada montanha quis calar Por isso, todo dia eu me preocupo Em fazer a coisa certa E mesmo assim, infelizmente, às vezes Não parece adiantar Por que o mundo tá tão louco E as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento Isso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro Para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol Eu quero aquela vida E quase sempre É em desistência Que o fracasso se resume Que o fracasso se resume Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos E se a gente se cobra menos Em algum momento Isso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E tudo que posso é seguir meu coração Eu encontro a luz ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol É por instinto Você terminou com ele e tá chorando Era água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Yeah Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.